Música Em sessão solene no Palácio Tiradentes, sede histórica da Alerje, o deputado Munir Neto realizou a entrega de quatro medalhas Tiradentes. Entre os homenageados estava o ex-comentarista esportivo Arnaldo César Coelho. Ex-árbitro de futebol, ele apitou inúmeros jogos e competições importantes. Entre elas, a final de uma Copa do Mundo entre Alemanha e Itália em 1982. Comecei minha carreira no Rio de Janeiro como árbitro de futebol na praia de Copacabana. Depois continuei minha carreira como mercado financeiro no Rio de Janeiro. E agora, com 81 anos, eu sou superintendente. Nós temos uma filhada da Globo na cidade de Resende, que cobre todo o sul do estado do Rio de Janeiro, chama-se a TV Rio Sul. Portanto, eu sou um carioca nato, da gema e vibro para o estado do Rio e torço para o estado do Rio. E quando o estado resolve me homenagear, é sinônimo que eu devo ter feito um trabalho até agora legal. Por isso, eu estou muito satisfeito. Também receberam a medalha Tiradentes o prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, e o vice-prefeito da cidade, Sebastião Faria de Souza. Neto já foi deputado e está no quinto mandato à frente da gestão do município. A gente fica feliz de estar participando do evento, onde nós temos o coronel Martins, Arnaldo César Coelho e o Faria recebendo essa homenagem. São pessoas que se dedicam muito para esse estado, para a Volta Redonda também. E a gente fica feliz. Obrigado aí ao Munir, obrigado a todos que estão participando dessa homenagem a gente. O vice-prefeito, Sebastião Faria de Souza, é engenheiro, já foi presidente da Companhia Siderúrgica Nacional e preside o Hospital São João Batista, a maior unidade pública de Volta Redonda. Eu sou engenheiro de formação e estou atuando na área de hospital. É um hospital, como já falei, é uma hora da região, na parte de trauma ortopedia, neurosururgia, maternidade. E faço com muito empenho, que eu tenha essa vontade de fazer o que sempre o melhor. Eu estou muito emocionado nesse momento com essa homenagem que está sendo me emprestada. A medalha Tiradentes também foi entregue ao coronel da Polícia Militar, Ronaldo Martins Gomes da Silva, que comanda o 28º Batalhão de Polícia de Volta Redonda e acumula 33 anos de trabalho na PM. Um complemento de carreira, um presente ao final da nossa carreira, agradecer muito a todos, a homenagem e uma felicidade muito grande de estar aqui recebendo. O deputado Munir Neto elogiou e falou das contribuições dos quatro homenageados para o desenvolvimento do Estado do Rio. Nós estamos dando a maior honraria do Estado a quatro pessoas que realmente merecem. O primeiro é o coronel Martins, que tem 33 anos de policial militar e hoje comanda o 28º Batalhão de Volta Redonda. Estamos falando também de Arnaldo César Coelho, que foi hábito de futebol pela Federação Carioca, levou o nome do Estado do Rio de Janeiro, apitando partidos oficiais para todo mundo, inclusive uma final de Copa do Mundo. Estamos falando também de Sebastião Faria, que foi presidente da CSN, foi presidente do DETRAN, ocupou várias secretarias em Volta Redonda, hoje é vice-prefeito da cidade do Aço e também dirige o maior hospital público da região, que é o Hospital São João Batista. E o quarto homenageado, que foi homenageado, na época, deputado Graciosa, nós estamos falando de uma pessoa que foi deputada por três mandatos, foi secretário de Fazenda, presidente do DETRAN, presidente da SEAB e hoje está no quinto mandado com o prefeito de Volta Redonda, que é o prefeito Antônio Francisco Neto. Então, hoje é um dia de felicidade de estar homenageando essas quatro pessoas que realmente merecem essa maior honraria do Estado do Rio de Janeiro.